Aô moçada, e aí? Bom dia, bom dia pra vocês né? O dia aqui já começa cedo já, com cafezão raiz, cafezão bruto, cafezão amargo, forte, pra já dar uma animada no dia já né? Eu não sei como é que vocês gostam de café, mas o meu é assim, bem forte, forte, e raizão. Bora nós aí né? Acelerando o caminhão aí, botar o caminhão pra fazer ar e tomar um cafezão bruto. Isso aqui é o dia a dia da aviação agrícola, apesar que agora a gente não tá na safra, estamos na índice safra, mas ainda estamos fazendo um azarinho ali, um azarinho meu zonja tá quase no jeito aí. Acelerar. E a pegada é cedo, 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 cedo. E agora deve ser. Se não tiver enganado aí, umas quatro e milímetro aí, quatro e quarenta, cedo em. Bora acompanhar a gente aí nesse dia a dia aí. A estrada ainda tá mais ou menos boa. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinco, dez minutinhos já clarei. Minha mistura já tá no jeito. Montou bomba também. Tá tudo certo, graças a Deus. O piloto já tá chegando. Vou dar uma sinalizada aí pra ele ver aqui, né? Bora começar essas operações, né? Bora começar o dia. Já tá clareando já, ó. Dá uns dez minutinhos no máximo. Tá bem cedo mesmo, hein? O sol já... Já nasce aí. E bora esperar o comando chegar aqui na pista, né? Alinhando lá, ó. Pra pouso. E o solzão lá atrás já, ó. Ó, imagem bonita. Rapaz, cê tá doido. E lá vem o comando. Pouso perfeito. Só aguardar e carregar o bicho, pá. Começar as operações. E tem muita gente ainda que fala que a aviação é de boa, né? É que nunca viveu. Vivenciou a aviação agrícola. A aviação agrícola é só o cara que é apaixonado mesmo. O cara que gosta mesmo da aviação agrícola. Tem que gostar de aviação agrícola. Senão o cara não encara, né? Esse é o equipamento, ó. O avião já tá... O avião já tá carregado. Vamos poder colar. A área que vai fazer é logo um pouquinho. Vai grudar ainda essa pista. Acabou de ser patrolada. Ó o poeirão. Cê tá doido. Poeira demais, né? A porta aqui tem a porta que tá meio aberto. Cê tá doido. Quero que vai ver com o carro. Vai ter que atratar o carro, né? Tem que voltar. Tô de ser patrocinado. Vai ter que ver. Tô de ser patrocinado. Tô de ser patrocinado. Tô de ser patrocinado. Tem que voltar. Por exemplo, o carro... Tô de ser patrocinado. Obrigado por assistir.